Olá gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui teremos uma notícia muito triste, então fique por dentro para entender o conteúdo, mas antes humildemente eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para a notícia. O astro de cinema indiano Nedo Mudi Venu morreu aos 73 anos, confirmou o médico que o tratava. Venu foi um ator renomado da indústria cinematográfica do sul da Índia, especialmente no cinema Malayala. Ele foi três vezes vencedor do prêmio nacional e era conhecido por seus papéis em sua Alteza Abdular e Margar, entre outros, depois de inicialmente ser internado no hospital em 5 de outubro com cansaço e fraqueza. Ele foi transferido para a terapia intensiva no sábado, disse a CNN, um porta-voz da instituição privada onde ele foi tratado. O oficial de ligação para o AVEN, Jojo da Rican, em Tinutfractor, do estado de Kerala, no sul do país, disse que Venu morreu no início da tarde. O médico que tratou Venu disse a CNN que ele morreu de problemas renais e sepsis. A mídia local informou que Venu havia se recuperado do Covid-19 no início desse ano. Venu fez sua estreia no filme Malayala, de 78, Tampu, e ganhou seu primeiro prêmio filmare de melhor ator Malayala por seu papel no filme Vida para um Monop, em 81. Figuras importantes da indústria cinematográfica do sul da Índia, prestaram homenagem nas mídias sociais com o ator Pritvait Sukuman, escrevendo no Twitter que o corpo do trabalhador de Venu e sua experiência na arte serão para sempre material de pesquisa para as gerações futuras. Pois é, gente, em meio a essa pandemia, infelizmente, perdemos mais um grande ator muito importante e que com certeza fará muita falta. Então, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. E aqui encerramos a nossa notícia. Mas antes de encerrar o vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o seu like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau!